E a dengue em Prudente segue trazendo muita preocupação. A Vigilância Epidemiológica confirmou a quarta morte pela doença este ano na cidade. Os dados da vítima não foram divulgados. Já são quase 3 mil casos de dengue registrados até agora. O alerta é que as pessoas redobrem a atenção com recipientes que possam acumular água. Segundo a Prefeitura, no último mutirão de limpeza em bairros da zona norte da cidade, foram recolhidas cerca de 90 toneladas de materiais.